Música E aí galera, RG, Rafa, na área, tudo bem com vocês? Como que tá mais ou menos, manos? Bora lá, pra quem tá ligado aí, eu peguei uma gripe meio braba Então se eu tossir no vídeo aí, igual aquela tocha de velho que você já tá acostumado Fica ligado, porque tá meio ruim Pra quem tá ligado, eu fiz o teste de covid e deu negativo Só que, dois dias agora, né? Depois que eu fiz o teste, eu perdi o paladar e o olfato Então, manos, eu vou ter que fazer outro teste Tô torcendo muito pra que não seja covid, manos Tá maluco, cara, que doença maldita Que seja só a gripe mesmo e eu tava tomando remédio, né? Pode ser um efeito colateral do remédio Mas vambora lá Desculpa mais uma vez aí Atualização semanal, sim, ainda temos atualização semanal no PES E hoje temos Iconic Moments Real Madrid Vamos dar um confere aí Lembrando aí que saiu os vídeos, né? Que saiu pro canal por último aí, são relativos ao E-Football Não tem grandes novidades, né? Até porque o principal que eles estão falando aí Que de coisa realmente nova Deve só vir no final agora do mês de agosto Tá bom? Ah, vambora lá Isso aqui é o Match Day Konami Internet No Cup O grupo vencedor foi o grupo A A terceira fase tá em votação do dia 26 do 7 ao dia 30 do 7 Então quem acertou ganhou meu E-Football Points Quem não acertou ganhou 100 E-Football Points O grupo A Cara, eu não lembro qual era o grupo A agora Mas normalmente eu tava postando no grupo C Né? É isso A loja pontos foi atualizada Então temos jogadores na lojinha de pontos, né? Primeira quinta-feira do mês Sempre vem jogador pro E-Football Points Lembrando Provavelmente esse E-Football Points vai ser utilizável ano que vem Então, cara, se você já tem um time muito bom Não recomendo gastar dinheiro com esses jogadores agora da lojinha, tá? A não ser que você queira muito Mas, já fica a dica Foi mal, manos Já fica a dica aí Pra você poder começar o E-Football Quem sabe não há vantagem boa aí Porquanto dos E-Football Points, tá? Como reconhecimento, se é a extraordinária desses jovens Desses jovens astros Adicionarão as moedas, MyClub Ao pacote prêmio que vão distribuir Ah, é verdade Então vai ter dois Dois pacotes sem moedas Então, duzentas moedas aí No dia seis Do oito Ou seja, vai ser hoje Depois das vinte e uma hora E no dia sete do oito Tá bom? Então, fica ligado aí Duzentas moedinhas Além dos bônus que ainda estão rolando, né? E no dia sete Tem um empresário Legend também Gratuito Tá, manos? Bora lá dar um confere Tá aí Iconic Moments Do Real Madrid Tem o Iconic Moments Do Inamoto Que é brincadeira, né? Konami Tá de brincadeira A nova box A nova box Não, né? A box aí dos Legends Vamos dar uma olhadinha Além disso Vai ter Fan Choice Tá? Da Liga Europeia E É, tá roubando a Copinha Legend Também, né? Dois desafios de Copinha Legend E pra domingo Vai ter É... Os MVPs Da Liga Francesa Então eu vou dar Vou dar uma apanhada Nisso aqui tudo E eu vou mostrar Quem são os jogadores Pra vocês Fechou? Não esquece, Catiouro Deixa o like aí no vídeo Fortalece E aí? Vai gastar? Vai gastar ainda? Tá aí Esses são os POTW, né? Tem Neymar Tem Vendowski Neuer De Bruyne Vamos dar uma olhadinha Nisso aí Ah, vambora Vambora lá no My Club Pra vocês terem noção Eu não joguei ainda Nem a Copinha Legend Vamos fazer em live aí, né? Em busca do Vierrão Eterno Vierrão Vambora lá Porque tem muito empresário Chegando aí Pra galera Não ficar perdida Tá bom? Bora lá, dá um confere Sempre aí, galera Pra você que quiser Ficar ligado aí Segue aqui Principalmente no Twitter E Instagram Manos Que eu vou avisar Quando voltar as lives E tudo mais Fechou? Cara, olha a quantidade De jogadores em destaque Tá aí Tem os POTW aqui Tem as Fanchoice Tem tudo aqui Tá? Lembrando que o Fanchoice Da Liga Francesa Vem domingo Tá, mano? Domingo Eu vou estar mostrando aí Pra vocês Quem são os jogadores Bora lá, dá um confere Nisso aqui tudo E só pra lembrar Tem o jogador Legend 450 O Cooler E o Shea Given Aí finalizou, né? Aí finalizou Vamos fazer aqui Só de Só de sacanagem, né, mano? Só porque a gente Acorda às 5 horas da manhã Pra fazer esse vídeo Vindo maravilhoso Obrigado pelo horário Aí da atualização Konami Né? A gente literalmente Vivendo no horário Da Olimpíada Inclusive foi triste Foi mal, galera Foi mal Foi mal Foi mal A criação de conteúdo Ela não pode parar Pola ouro É o Owen É um Zamorano, garai Não é um Zamorano Não é possível, mano É um Zamorano, garai Comenta aí Zamorano, garai Tem uns arrombado Que fica escrevendo isso Na live aí O tempo inteiro Zamorano, garai Aí, tiramos o meu primo aí Zamorano Tá de brincadeira Essa Konami Tá de brincadeira Vem um comandozinho Ó, o monstro Keno aqui Ai, mano Vambora Que que a gente não faz Pela criação de conteúdo E vambora Nos empresários Vambora lá Primeiramente Konik Moments, tá? Konik Moments Do Real Madrid Roberto Carver Charve E Van Der Va Tá? Não pensa, Rafa Não tá buscando esses jogadores Caras É fim do fim do jogo, mano Você já sabe a resposta, caras Tá? Eu sei que tem muita gente Que é muito fã Do Roberto Carver E quem gosta E quem gosta vai atrás, né? Mas cara Não tá valendo a pena não E esse aqui, Rafa Esse daqui vale demais, né, mano? É o grande Inamoto Bola preta Bola preta aí, ó O monstro O monstro O monstro Inamoto Ai, ai Boa sorte aí pra você Que vai rodar 12 mil moedas Atrás do Inamoto Tem o Fan Choices da Europa, né? Que ainda vai durar três dias aí Tem muito jogador bom aqui, né, mano? Lógico Leva Neymar Barriga de Cadela Noião Kimmich Sergião O berranteiro No monstro da Zaga de Elites Gundogan Ravertão Aspilicuidson E o Cansevo Interessante esse empresário aqui, hein? Vamos rodar uma nele? Vamos rodar uma nele aqui também Vamos fazer a criação de conteúdo, né? Vai que Vai que, né? Quem que seria bom aí, Rafa? Pô, o Sergião, né? O Sergião berranteiro Foi pra onde? Foi pra Foi pra Inglaterra Nem lembro É o Barriga de Cadela, será? É o Barriga Não, não é o Barriga de Cadela, não Ravertão Ravertão Ótimo jogador aí pro meu campo Ravertão da massa Ah, eu pensei que era o Ravertão É o Barriga de Cadela Ah, mano, aí tá de brincadeira De duas vezes, velho É levado ao cubo Opa, esquece o cubo Grande Barriga de Cadela Tá aí Que é uma boa carta, mano Eu encho o saco aí E tem uma galera que curte muito Barriga de Cadela aí Mas é uma boa cartinha sim, tá? E Pursos of the Week aí da semana Meio cansado esse Pursos of the Week, né? Que que vocês acharam aí? Comenta aí quem vai ser o corajoso de rodar Timão Timão O Zilinski Esse daqui não tá fazendo muito gol ultimamente não Mas é matador, viu, manos? Lindão O Robin O Embolo O Embolo Bugadíssimo O Embolo Denaê Bugadíssimo O Malen Bugadíssimo também E o Balgaitner Grande porcaria, né, Rafão? Grande porcaria É verdade E No domingo Teremos esses jogadores aqui Já vamos trazer pra vocês Pera aí Aqui em cima o POTW E aqui, galera É A Fan Choice da Ligue 1 A Fan Choice da Liga Francesa Você pode ver que tem Embapê 100 Marquinhos Ah Quem mais ali, velho Grande Camavinga Uma das dicas no nosso canal aqui Joga muito Camavinga Cartinha muito boa Olha lá ele Badiachile O Badião 97 de over Monstruoso Tá? Então Isso aqui é Na domingueira Fechou? Então fica ligado aí Pro domingo Que vai ser isso aí E aqui os jogadores aí Também do POTW No level máximo Interessante aí, né? Pra quem ainda tá Tá fazendo um time aí Vai jogar Não sei mais quanto tempo O PES 21 Acaba logo Konami Pelo amor de Deus Eu nem tô jogando, hein, mano Olha que eu nem tô jogando Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Muito obrigado a todos vocês Desculpa aí Eu tá meio pá, né? Acho que dá pra reconhecer aí Que eu tô meio Meio pra baixo Mas vambora Logo, logo Estamos 100% aí Fica ligado aqui, ó Instagram e Twitter Que eu aviso lá Quando a gente voltar com tudo Tá bom? Vou finalizando o vídeo por aqui R.V.G. Rafa Valeu, favor, é nóis Fui matilhar Obrigadão pela moral, galera Tamo junto Tô Fui Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Tipo Ah 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 Ah, cachorro Ah, cachorro Ah, cachorro Ah, cachorro Ah, cachorro Ah, cachorro Entra aí, foca suave Dá um jet de quebra Vamos fazer